Música Era o que você queria dele Você queria o gol para o Palmeiras acordar Sai o gol, arrumar Caralho, mano Eu não acredito Caralho, tá igualzinho o jogo que o Terro Porteiro, mano Tá com sono Que vacilação do Palmeiras Tá dormindo hoje Entrou como se fosse jogar O jogo de Paulista Hoje A vacilação total É, Cauê, tá tomando o Del Valle, Cauê? Tomando dois Sabe o que é? Um, dois a zero Por enquanto tá dois a zero Mas quem sabe tem mais um terceiro Já vem mais, a gente vai pegar mais certeza É, rapaziada, já tamo aqui no esquenta com o Del Valle Jogo do Gambá tá no intervalo Dois a zero, mas a gente já tá Fazendo aquele esquenta aqui com o Del Vallezinho De Maracujá Valeu, Del Valle Por fazer essa campanha com a gente Pera aí Valeu, Del Valle Por fazer muita coisa boa Flamengo São Paulo Corinthians Cara, eu amo essa porra Eu amo essa porra desse suco Que delícia É, rapaziada, todo mundo vendo a eliminação dos Gambá aí, mano Pra variar, Bonatti e Cauê vão comer, mano Esses moleques comem muito, mano Eles só precisam ir comer, mano É, rapaziada, eu faço É, rapaziada, eu faço Entendeu, vai ser um breakzinho Eu não aguento sempre Tentinho, só faço Obrigado Atrasado, hein, galera? Tá atrasado, hein, mano? Eu vou fazer um protesto aí com a organização pra entrar Tá difícil, hein, mano? Difícil, né? Hoje a gente pegou uma fila desgraçada, né, rapaziada? Pegamos na hora, hein, mano? A gente pegou uma fila desgraçada, né, rapaziada? A gente pegou uma fila desgraçada, né, rapaziada? A gente pegou uma fila desgraçada, né, rapaziada, 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 rapaziada Para o gol do Rony, hein? Para variar, o Rony tá impedindo. Cara, não sei se é o Rony, né? É, rapaziada, 20 minutos. Já teve gol anulado. 0x0, hein? Bonatti, o que que tá achando desse jogo aí? Jogo moroso. Jogo moroso? O que que é jogo? Jogo moroso. Jogo bem... É, café com leite. Acorda, cara. O que que tá achando do jogo? Mano, o jogo não... Só que tá parado, eu não consigo ver se o jogo. Eu quero ver se o jogo, eu vejo tudo parado, velho. Era o que você queria dele. Você queria o gol pra ele se acordar, saiu o gol. Caralho, mano. Inacreditável. Caralho, o Cerro Portenho começou a perder. Hoje também, mano. Tá igualzinho o jogo do Cerro Portenho, mano. Tá com sono. Tá com sono, mano. Que vacilação, mano. Que vacilação do Palmeiras. Tá dormindo hoje, mano. Entrou como se fosse jogar o jogo de Paulista hoje, mano. É, rapaziada. Quem te liga, hein? Final de primeiro tempo. Palmeiras 0, Barcelona 2, hein? O que vocês mandam aí pra mim, mano? Inacreditável, mano. Inacreditável, mano. É... Sei lá. Eu acho que ainda busco empate, sendo sincero. Eu acho que busco empate no segundo tempo. Pelo menos o empate. Eu acho que tem que buscar o empate, mano. Porque... O futebol apresentado pelo Palmeiras no primeiro tempo, pelo amor de Deus, mano. O Palmeiras entrou dormindo, mano. Acabei. Segundo tempo, seja o que Deus quiser, hein? Vai dar uma final, hein, caralho! Vai dar uma final, hein, caralho! Acabaram de acertar a bola lá atrás, mano. Contra o Palmeiras, os caras acertam umas bolas que vai tomar no giro. O Palmeiras é o time de caminata, o Palmeiras é o time do amor. Bora, bora, bora! Vai dar uma final, né? Vai dar uma final de... Vai dar uma final... Vai dar uma final de... Vai dar uma final de... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos É rapaziada, final de jogo Palmeiras virou esse jogo Tava perdendo de 2x0 E uma virada histórica né Donati Não, é legal, a gente tava conversando agora Que assim, o Palmeiras teve o que se esperava Dele contra o Del Valle, que era a vitória Mas ela teve um tom épico E o Palmeiras deu Pra essa partida um tom épico É assim, tipo, se você parar pra pensar O jogo, o Palmeiras teve algumas chances Claras no primeiro tempo, né Saiu até ganhando, mas em duas Dois vacilos que deu, duas descida O Del Valle fez os outros O Del Valle não O Barcelona fez os outros O Del Valle tocou no cu Tocou no topo dos caras Mas o Equador, o Barcelona Em duas chances, né, fez os gols E a gente se ferrou Foi pro intervalo tomando de 2 Eu, assim, sendo muito sincero Eu acreditava no empate, eu falei, não, empate pelo menos busca E o Palmeiras criou muito, né Ali no segundo tempo, em 5 minutos O Palmeiras Massacrou ele Bola na trave do Arthur Chute que passou perto do Piqueires Não, foi jogaço, mano Esse time não gosta de perder, mano Essa é a parada Não gosta, os caras não aceitam perder Isso é fantástico, velho É, rapaziada Então, merece aquele like Se a partida merece aquele like Aquele comentário aí pra ajudar o canal, né Grande abraço pra todo mundo Valeu Domingo tem clássico também Então eu vou ficar de olho aqui na TV Averte Valeu Solta A batida, compadre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau